A Defesa Civil do Estado de São Paulo, juntamente com o Centro de Gerenciamento de Emergências, renovaram um comunicado até esta sexta-feira, dia 6 de setembro, informando que ainda há risco elevado de incêndios em quase todo o Estado de São Paulo. Aqui em Itatiba, no último mês, em agosto, dois grandes incêndios atingiram o município. Já neste último fim de semana, o bairro Porto Seguro e toda aquela região foi brutalmente atingido pelas queimadas. E já nesta terça-feira, novamente, os bambuzais que ficam na entrada do bairro Caminhos do Sol foi atingido pelas chamas. Diante deste cenário e também de todos esses acontecimentos que estão preocupando e muito o município e também que acabam se agravando por conta do tempo seco e com temperaturas elevadas, o prefeito de Itatiba, Tomás Capereira de Oliveira, emitiu e divulgou um comunicado informando que investigações já foram abertas na Polícia Civil de Itatiba para poder averiguar e também encontrar possíveis autores destas queimadas. Neste comunicado, o prefeito informa que os incêndios estão acontecendo por toda a cidade e estão preocupando a todos. Inclusive, em conversa com o delegado de Polícia de Itatiba, foi decidido que as investigações policiais serão feitas e também que já foram iniciadas as primeiras verificações na busca de possíveis autores destes incêndios. Sabemos, ele continua dizendo, que as condições climáticas não ajudam, mas a quantidade de focos de fogo que estão tendo está demais. Por isso, não vamos ficar vendo a qualidade do ar ficar irrespirável e pessoas sofrendo danos físicos e também materiais para começar a agir. Já oferecemos à Polícia Civil todo o suporte que pudermos para que as investigações possam ser possíveis e os causadores dessa situação sejam encontrados. E nós da equipe de jornalismo da ITV Brasil entramos em contato com o Dr. José Mário de Lara, o delegado responsável pelo plantão policial de Itatiba, que nos informou que as investigações já iniciaram e eles não estão medindo esforços para conseguir encontrar os possíveis autores dessas queimadas em Itatiba. Em sua fala também, ele salientou que as queimadas que aconteceram no município, algumas foram acidentais, mas outras, as investigações já apontam que foram criminais. Diante disso, eles não vão medir esforços e, quando os autores forem encontrados, serão presos.